A partir de hoje está decretado, eu sou o pai da farra E quem me ensinou a ser assim foi Ricardo Moriá, foi eu morar Joga pra cima! Eu tô casado e bem casado com a cachaça Ela não briga nem ciúme nem tacar Com ela eu saio sem ter hora pra voltar pra casa Vivemos na lua de mel, é terna na balada Amor, amor, me dá o prazer de encher a cara Assim levando a vida diferenciada Seja no jatinho, iate até debaixo d'água Em qualquer lugar que a gente chega, a gente faz a farra E tá no DNA e ela é toda a nossa cara A farra é nossa filha, a farra é nossa filha Tá consumado, isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha, a farra é nossa A nossa felicidade, o dinheiro multiplica Eu tô casado e bem casado com a cachaça Ela não briga nem ciúme nem tacar Com ela eu saio sem ter hora pra voltar pra casa Vivemos na lua de mel, é terna na balada Amor, amor, me dá o prazer de encher a cara Assim levando a vida diferenciada Seja no jatinho, iate até debaixo d'água Em qualquer lugar que a gente chega, a gente faz a farra E tá no DNA e ela é toda a nossa cara A farra é nossa filha, a farra é nossa filha Tá consumado, isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha, a farra é nossa A nossa felicidade, o dinheiro multiplica A farra é nossa filha, a farra é nossa filha Tá consumado, isso aqui pra nós que é vida A farra é nossa filha, a farra é nossa filha Tá no DNA, isso aqui pra nós que é vida DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Tá estourado, corte de empregada